Ganhou 50 euros, foi a primeira a sentar-se mulheres! Olha os 50 euros! Espera aí, era o que eu estava a dizer! Primeiro é assim, não dances muito... Não! É que isto não vai à meia-noite, são sete e tal da tarde, estás a dizer? Ah, pois, já percebi! Já percebi! Já entendi! Mano é fio dental! Já percebi, já percebi! Deixa-te estar! É, a marca é aqui, não é? Nós vimos, só não vimos foi a marca! Estás a dizer tudo, já não lembro! Amanhã ninguém quer tosta! Amanhã vais vender assim! E os 50 euros vais receber daqui a bocadinho, está ali um homem com os 50 euros! Agora! Bora lá, Barão, bora! Mas, está recebido! Nós agora, para não darem as notas de mão em mão, no final leva a notinha já... Estás a dizer, levas 49 euros e ficas a dever um! Está bem!